Gustavo Montesano assumiu hoje a presidência do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. No discurso, ele prometeu esclarecer os empréstimos e financiamentos concedidos pelo banco, o que ficou conhecido na campanha do presidente Jair Bolsonaro como abrir a caixa preta do BNDES. Gustavo Montesano foi sócio do Banco Pactual e era secretário especial do Ministério da Economia. Com 17 anos de experiência no mercado financeiro, Gustavo Montesano foi claro e direto sobre suas prioridades à frente do BNDES. Ele quer causar impacto na qualidade de vida dos brasileiros e também quer abrir a caixa preta do banco e devolver o que deve ao Tesouro Nacional. Existe hoje uma dúvida clara, noticiário, políticos, sociedade, debatendo o que é que há ou não no BNDES e conversando com as pessoas, cada um me conta uma versão diferente da mesma história e com informações desencontradas. Então, acho que ao final desses dois meses, eu gostaria de ser capaz de explicar o que é esse encontro, essa combinação de ações, aprovações, regulações, empréstimos, perdas financeiras, que contextualiza, só um segundinho, que contextualiza a caixa preta. O ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou que o novo presidente do BNDES está alinhado com o governo na meta de promover o crescimento do país. O presidente Jair Bolsonaro, que desde a campanha prometia abrir a caixa preta do banco, se mostrou satisfeito com a nova aquisição. Todos nós juntos agora, somados aos presentes aqui, vamos sim, se Deus quiser, colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar.